Fala moçada, tudo bom? Então, você sabe quem foi o primeiro guitarrista a ter uma guitarra Signature no Brasil? É, eu tô falando do grande Wander Taffo. Primeira guitarra Signature, nunca ninguém tinha pensado numa guitarra Signature no Brasil. A rosa branca era do Wander, foi a primeira. O Wander gravou, acho que todos os videoclipes do primeiro e do segundo álbum com ela. Gravou o primeiro videoclipe da história da MTV Brasil, foi gravado com ela. Eu fui levar no estúdio, isso foi muito legal. A MTV na época não ficava nem onde ficou, antes de fechar aqui no Brasil, ela ficava ali atrás do Tomi Otaka, que na época nem existia, faz tempo isso. Fizemos essa guitarra, essa guitarra foi o maior sucesso, o Wander adorava. E o Wander tinha muito esse negócio com a rosa branca, né cara? Tinha, eu que na verdade propus, que ele tinha uma outra guitarra, uma branca, que a Mônica, que era a namorada dele, mulher dele, mas não era a namorada da época, ela cortou uma rosa branca com um adesivo desses tipo silver tape e colou. Aí eu olhei e falei, cara, eu tinha conhecido ele recentemente, eu era fã dele, número um, e eu queria obviamente fazer uma guitarra pra ele. E aí eu falei pra ele, falei, cara, vamos pegar essa sua rosa que você tem no palco, é maior que o palco praticamente a rosa, você pôs aqui, vamos explorar ela na guitarra. Aí eu fiz uma guitarra, de acordo com as especificações dele, e mandei um aerografista fazer, aquela rosa foi feita à mão, cópia da rosa que ficava no palco. E aí a gente fez essa primeira guitarra pro Wander, que foi uma guitarra muito legal. E aí